Música Para dançar isso aqui é bomba! Para balançar isso aqui é bomba! E a mulherada se joga bomba! Música Ai gente, eu sou chata! Vou cortar essa ponta aqui só para ficar igual as outras. Né? Ufa, os virginianos em casa, graças a Deus, Bira, obrigado! Música Oba! Receita fácil, simples, gostosa, leve e barata. Abobrinha recheada com atum e eu vou te passar aí a lista de ingredientes e eu tenho certeza que você vai adorar. Olha lá! Você vai precisar de três abobrinhas paulistas, duas latas de atum, um pote de requeijão cremoso, parmesão ralado, azeite, pimenta do reino, cheiro verde e sal. Tira uma foto da sua TV aí. E olha só, agora cedo nós já fizemos uma abobrinha aqui, já recheamos. Ela já está aqui no forno, eu vou tirar para mostrar para vocês como ela fica bonita e gostosinha. Mira, não gosto de atum! O mais comum, né gente, é fazer essa abobrinha com... Está morninho, mas dá para pegar. Com carne moída, né? Muita gente faz, né? Do jeito que recheia o pimentão e tudo mais. Essa daqui, olha como é que ela ficou. Está morninha, gostosinha, recheada. Ela fica bem, bem, bem cremosinha, gente, olha. Olha, vou mostrar aqui para você. Olha como ela fica cremosinha, gostosa. Boa, né? Então, bora lá? Seguinte. Aqui eu já coloquei a água na panela, porque a gente dá uma ferventada nessa abobrinha antes dela ir para o forno. Vamos colocar um pouco de sal nessa água. Muito bem. E vamos para as nossas abobrinhas. Ó, gente, eu vou fazer agora no ar aqui, a gente pôs a receita para três, mas eu vou fazer só duas por conta do nosso time aqui, tá bom? Elas já estão lavadinhas. Lavadinhas. E vamos lá. Eu sei que essa é uma receita simples, que muita gente faz, mas o grande diferencial dela é que ela é recheada com atum. Eu acho que com atum vocês nunca viram, né? E ela fica bem gostosa, viu, gente? Para quem aí não come carne e prefere, né? O peixe, o atum tá? Tá aí. Bom, dica. Cortar a abobrinha bem, tentar, né? Porque eu nunca, quase nunca acerto. Bem centralizadinha, para que as duas metades fiquem legais. Não fique nem muito, nem pouco, né? Vou fazer os dois barquinhos mesmo, ó. Existem vários tipos de receita de abobrinha recheada. A Bárbara mesmo estava dizendo hoje que ela faz uma muito boa, que é bem diferente dessa que eu vou fazer hoje, no recheio. Então, se você quiser participar do programa aí, me dá a sua dica de como que você faz a sua abobrinha recheada, manda ver. Ó, para tirar aqui, também, cada um tem o seu jeitinho, né? Não tem essa. Costuma fazer um cortinho aqui. Outro cortinho aqui, bem nas sementinhas dela, ó. E não muito fundo, né? Porque a gente não quer que ela vaze para o outro lado. Ó, sai facinho. Se você quiser guardar esse miolo aqui, para fazer alguma outra receita, eu não vou usar hoje ele aqui. Mas você pode, inclusive, guardar para fazer um... quando for fazer caldo de legumes, né? Você pode guardar. Aqui, a gente tira o resto das sementinhas com a colher. vai ficar esse parquinho bem gostosinho. Não que essas sementinhas sejam ruins, né, gente? Mas é mais para caber o recheio mesmo, tá? Aqui, o segredinho da água com sal é assim, ó. A gente vai ferventar elas, para que elas não fiquem duras. Mas também já ouvi dizer que se colocar no forno desse jeitinho aqui, ela também cozinha, né? Ela acaba assando por inteiro, né? Como eu te falei, essa água aqui agora já está quentinha. Essa água está com sal. E a gente vai deixar elas aqui. Pode deixar ferver. Até o garfo passar. Mas não muito mole, né? Porque ela tem que ficar firminha para segurar todo o recheio, porque ainda vai ao forno. Virar. Ok. Ainda estão duras, ó. A gente vai observando. Porque se passar do ponto, vai ficar molenga e aí não fica gostoso também. Enquanto isso, nós vamos fazer uma mistura super difícil. Nossa! Esse passo é complicado, viu? Brincadeira. Aqui eu tenho um pote de requeijão cremoso. Uma lata de atum. Esse daqui a gente pegou o atum ralado e o natural natural. Não aquele que vem em óleo. Fica melhor, sabe? O outro ele fica muito oleoso na hora que ele vai para o forno. Ele solta todo aquele óleo ruim, né? Então, se possível, compre o atum ao natural. Vamos temperar com um fiozinho de azeite. Esse daqui ele é temperadinho. Então ele vai dar um gostinho. Aí é a gosto, né, gente? Você pode pôr aqui um tomatinho, se você quiser. Uma pimenta, um dedo de moça para ficar mais vermelhinho. Até eu acho que é um pimentão raladinho também ia bem, né? Sal. Eu vou colocar pimenta do reino. Vocês sabem que eu curto, eu coloco pimenta do reino em tudo. Por bastante, assim a produção não come, só eu como. Neste caso eu vou colocar a salsinha desidratada, tá? Mas você pode pôr ela, o cheirinho verde, se você tiver aí congeladinho. Ou então, in natura, também pode ser. Já está no ponto. Tira da água. Coloca num prático. E vamos dar uma enxugadinha nesta água aqui. Só assim. Para tirar o excesso. Você pode também, né? Em casas, você vai estar com o tempo aí. Você pode colocar ela para escorrer no escorredor de macarrão. Viradinha para baixo, tá? Viradinha para baixo para essa aguinha escorrer lá. Tá bom? Vamos lá. Eu estou tentando ver o melhor ângulo para mostrar para vocês. Acho que eu vou rechear aqui na tábua. Depois eu ponho ela aqui. Nossa Senhora! Será que eu estou pensando aqui que dá para fazer? Ai, gente. Com carne seca, né? Agora você vem com o parmesão. Esse parmesão, gente, também é legal que seja um queijo raladinho na hora. Um parmesão com uma qualidade um pouquinho maior. Pode ser mussarela também. Mussarela também deve ficar muito gostoso. O que importa é que seja um queijo que gratine, né? Um queijo que derreta. Vem, nenenzinho da mamãe, vem. Será que vão caber as quatro aqui bem apertadinha? Vão. Vamos intercalar, né? Porque nós somos inteligentes. E forno, gente. Ok? Estou apressada hoje. Ó, que linda que ela fica. A gente tirou ela do forno na hora que começou o programa. Vocês viram, né? Então o queijinho já endureceu um pouquinho. Mas não faz mal. Porque a gente gosta mesmo assim. A gente come tudo aqui. Não tem essa não. Se liga. Meu Deus. Ai, que coisa boa comer, né, gente? Vamos lá. Pra mim, um prato desse não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Não precisa de complemento. Que delícia. Que delícia. Já tá meio frio, mas esse aqui quentinho, gente, pelo amor de Deus. Esses dias que tá friozinho agora, né? Tira do forno. Já come logo. Boa. Falar de boca cheia é malcriação. Não é? Mamães, um ótimo final de semana. Um feliz dia das mães. Um beijo carinhoso pra todas as mamães que assistem ao SBT e você. Agora vocês ficam com as aventuras de Elô, tá bom? Um beijinho. Bom final de semana. E até segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.